Ah-oh, 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 maybe you are... Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e fiquei entusiasmado aqui com este azulinho na câmera. Tapa-tapa o microfone, não sei porquê. Ah, já sei, é por causa da minha voz que, pronto, como estás a ver, eu não estou 100%. Mas, quando recebi este telemóvel não o podia deixar na caixa. Querei mesmo mostrar-te. Por isso, vamos lá fazer o unboxing deste Mi 6X, que é parecido ao Redmi 5 Pro, Redmi Note 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5... Red... Uma confusão. Então vamos lá ver o que é que este aqui traz de interessante e porquê mais um smartphone que a Xiaomi não para de lançar smartphones todos parecidos uns aos outros. Vamos lá. Muito bem, 6X, todo bonitinho. De outra vez quase me esqueci a dizer que o Mi Redmi 5 Plus ou Redmi Note 5 Pro ou Redmi Note 5 Global tinha capa. Este aqui, aqui está a capa. Ele é muito parecido fisicamente do senhor em relação ao Redmi Note 5 Global. E cá estás a ver, muito idêntico, mas é muito mais leve. São umas 20 gramas de diferença. E tenho a dizer-te que nota-se essa diferença na mão. E o problema, aquilo que eu gosto menos, é que conseguiram chegar a essa diferença de peso porque cortaram na bateria. A bateria é mais pequena, por isso estou muito curioso para ver como é que ele se vai portar em termos de autonomia. Por isso, vamos lá ligar aqui este senhor. Eles falam muito da câmera da frente e trás. É assim um dos grandes aspectos deste Mi 6X. Por isso, vamos lá ver se é assim realmente alguma coisa muito interessante. E também é interessante falar do facto deste Mi 6X servir de base para o Xiaomi Mi A2. Se tu te lembras do Mi A1, era quase igual ao Mi 5X, mas tinha Android praticamente por Android One. Um projeto feito com a Google. E este Mi 6X é a mesma coisa. É aquele que dá corpo ao Mi A2. Portanto, já tens aqui umas bordas mais pequenas, num design assim mais atualizado. E mesmo por dentro também é muito potente. Curiosamente, estamos aqui a ver que suporta dois cartões nano SIM. Portanto, é um dual SIM. Mas não podes aumentar o espaço de armazenamento que aqui vem de origem. Creio que esta é a versão de 64 GB. Portanto, não vais ter grandes problemas de espaço, imagino eu. Mas pronto, assim estás avisado e sabes com o que é que podes contar aqui com este smartphone. Além de estar suja, não. Ok, então temos um ecrã de 6 pulgadas. Resolução Full HD Plus, por ser um bocadinho mais esticado. Temos Play Store, nice. Vamos ligar aqui a net. Aqui, estamos a ver que temos aqui um adaptador de USB-C para áudio. Portanto, ele não tem essa ligação de áudio. No entanto, tem sim USB-C. Essa é uma das diferenças deste 6X para o Redmi... Isto não, eu não quero. Para o Redmi Note 5 Global ou Note 5 Pro ou enfim. Mas realmente o design é bastante diferente. Isto aqui é mais fininho, assim, mais arredondado. Eu acho bonito. Também tem aqui a questão das câmaras já tipo o iPhone X. Ai, mas estás visto aqui brilhante, é mesmo engraçado. Depois temos aqui um carregador que de certeza que é carregador rápido. Exatamente. Está o cabo USB-C. O que é que temos mais na caixa? Só para dizer que eu não fiz unboxing. Fiz unboxing completo. A câmera da frente é de 20 megapixels. Atrás creio que são duas de 12 ou uma de 12 e uma de 20. Bem, não sei. Não estou muito preocupado porque eu quero mesmo é ver os resultados. Ver se são assim tão melhores que o Redmi Note 5 Global. Vou baralhar-me sempre com os nomes. Mas acima de tudo perceber se vale a pena a diferença de preço. Porque ainda é significativa a diferença de preço deste para o Redmi Note 5 Global. E eu não sei se sustentica assim tanto, principalmente por causa da questão da bateria. Aqui em cima temos também um emissor de infravermelhos. Portões de volume mais e menos. Mas eu não consigo deixar de falar do fio na mão. Ele é mesmo assim arredondado. É mesmo muito agradável, muito confortável. Mas é uma pena para ele porque eu vou usar isto com capa. Mesmo assim continua a agir por ser fininho. Ok Xiaomi, ok. Deixo de fazer isso se a autonomia for assim tão boa. O processador também é mais rápido que o Redmi Note 5 Global. Em termos de ecrã é idêntico. Em termos de som vamos ver. Se sai só aqui em baixo ou sai também à frente. Portanto, a câmera em princípio é melhor. A bateria vamos ver. E o desempenho é melhor. Estes são assim os 5 pilares que eu considero mais importantes num smartphone. Por isso quero ver como é que este 6X se porta. O que é que temos mais? Bluetooth 5.0, Wi-Fi AC. Vamos lá consultar a cálula. Pronto, não há assim muita coisa. Não sei se vai justificar a diferença. Lá está. Mas prefiro esperar até o dia da análise para te poder dizer isto tudo. Mas em resumo assim muito rápido. Qual é a diferença deste 6X para o Note 5 Global que trouxe aqui há uns dias? Melhor desempenho. Melhor câmera. USB-C. Bateria mais pequena. E acabou. Acho que sim. Agora, eu se calhar preferia o Mi A2. Este também quero testar porque quando comparei na altura o Mi 5X com o Mi A1, reparei que a bateria do Mi A1 foi superior ao do 5X. O que significa que a máscara da MIUI, ou todo o sistema operativo da MIUI, porque alguém disse que não era uma máscara. Mas bom, a ideia é. O aspecto é diferente. Embora seja Android, as funcionalidades são diferentes. O design é diferente. E essas alterações da Xiaomi fazem com que o sistema não esteja tão bem otimizado. O que é mais ou menos normal. É por isso que sempre possível opto pelo gestão operativo da Google puro. O que nem sempre há. Mas a venda aqui neste caso, não sei se não é uma melhor opção. Mas bom, foi este então o unboxing aqui do Xiaomi Mi 6X. Gostava de perguntar a ti se valorizas assim tanto uma câmera melhor e talvez um processador um bocadinho mais rápido. Se bem que não estou à espera de notar assim grandes diferenças na prática. Mas valorizas isso e se estavas disposto a pagar mais por este 6X em vez do Note 5 Global? Ou se não te importa o que está com o Note 5 Global que tem uma entrada micro USB? E provavelmente melhor bateria na minha opinião. Mas vamos ver. Ah, este corre Android 8.1, claro. Como estás aqui a ver também o outro tinha e portanto este aqui também. Então diz-me isso nos comentários. Estava mesmo muito curioso para saber o que é que tu achas. Qual é que seria a tua escolha. E já sabes que vou deixar o link na descrição para poderes ver as características completas e o preço das várias versões. E não te esqueças que escolhi o método de envio para não parar na alfândega a partir de Portugal que chega em 24 horas. Quer dizer que vem para Portugal a partir da Europa. E o código de desconto que dá o desconto. E acho que é isso. Se quiseres diz-me também nos comentários o que é que gostavas de ver na análise é mais detalhe. Mas de resto, por hoje é tudo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. DJ, mete música. Uma pessoa tem de se curar de alguma forma, não é? Mais alto.